Pessoal, o que é a cigarrinha das pastagens? A cigarrinha das pastagens é considerada a principal praga de pastagens no Brasil. As cigarrinhas são insetos sugadores de seiva e os insetos adultos vivem na parte aérea do capim. Então, na época das chuvas, na época de maior infestação, é possível você ver a cigarrinha voando. Aquilo ali são os insetos adultos, são os insetos adultos que estão ali na parte aérea do capim. As fases jovens, que são as nifas, elas ficam na base da planta, fica lá embaixo, lá próximo ao solo. Elas ficam protegidas por aquela palhada. Então, as nifas ficam protegidas na base da planta por uma espuma, a própria nifa produz aquela espuma, uma espuma branca. Então, a cigarrinha de pastagem é a principal praga de pastagem no Brasil. São insetos sugadores.